Olá a todas, estamos aqui uma vez mais. Estou segura que você está bem, porque se você está na fé, então você está recontra bem. E estou aqui uma vez mais para passar um desafio, e agora é o número 35. E é assim, o desafio 35, ore por os servos de Deus. Muito sencilla, porque se você está praticando o que já foi ensinado aqui acerca da oração, então você ora todos os dias, você tem aquele momento onde você saca um tempinho para falar com Deus. Mas nessa oportunidade, você vai fazer uma oração diferente, que talvez você não esteja acostumbrada a fazer. Que é a oração por aqueles que servem a Deus, os servos de Deus. Aquelas pessoas que deixaram tudo, deixaram seu país, sua família, por um único objetivo, que é o de falar do Evangelho, falar da Palavra de Deus a todo o mundo. Pastores, esposas de pastores, obispos, as esposas dos obispos, os obreros, pessoas que dedican tempo de sua vida semanalmente para fazer a obra de Deus, para sair e evangelizar. Então, você não sabe a importância que é orar por os servos de Deus. É como, será como o sostenimento da vida deles. Pida a Deus que lhes dê força, que renueve suas forças físicas, que lhes dê muita saúde. Porque sem saúde, aunque tenhamos o Espírito Santo, sem saúde não se pode fazer nada. Então, uma oração que eu pedi a vocês que façam, é que dê muita saúde aos pastores. Força a eles, aos homens e mulheres de Deus. E você vai ter também resposta dessas orações, porque é uma oração que você estará dando. Você não está pedindo por você, mas você está pedindo por outros. E a Bíblia diz que melhor é o que dá do que o que recebe. Mejores dá do que recebe. Então, você estará praticando este passage bíblico e seguramente você vai receber a recompensa que não vem de homens, mas de Deus. Porque quem estará recebendo sua oração é o próprio Deus. Então, adelante com a tarea. E eu estou segura que Deus lhe vai bendecir muitíssimo. Está bem? Que Deus lhe bendiga e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.